E vamos por partes Te falo meu nome, você o seu Que prazer te conhecer Me fala mais de você O que prefere fazer Balada ao par que você escolhe E eu vou lá, eu vou lá Te dar um beijo e um abraço Eu vou lá, eu vou lá E vamos construir o mesmo espaço E vai chegando perto de mim E quando faltar um centímetro Fecha os olhos e deixa rolar Deixa, deixa o beijo durar Deixa, deixa o beijo falar Deixa, deixa tudo durar Eu disse vamos por partes Eu te falo meu nome, você o seu Mas que prazer te conhecer Me fala mais de você E o que prefere fazer Balada ao par que você escolhe Eu vou lá, eu vou lá Te dar um beijo e um abraço Eu vou lá, eu vou lá E vamos construir o mesmo espaço E vai chegando perto de mim E quando faltar um centímetro Fecha os olhos e deixa rolar Deixa, deixa o beijo durar Deixa, deixa rolar Deixa, deixa o beijo durar E vamos construir o mesmo espaço E vai chegando perto de mim E quando faltar um centímetro Fecha os olhos e deixa rolar Deixa, deixa o beijo durar Deixa, deixa rolar Deixa, deixa o beijo durar E vamos por partes Eu te falo meu nome, você o seu Que prazer te conhecer